É moleca doida, chegou o momento e eu tinha esquecido que esse jogo existia Age of War Joguei o primeiro aqui, foi um grande sucesso porque é um jogo que todo mundo gosta Daí falaram assim pra mim É porque o Age of War 2 é bem melhor Com essa mesma voz, foi exatamente isso que eu ouvi Lendo os comentários que vocês deixaram Que o Age of War 2 tem bem mais coisa O desenho é mais bem feito Cara, e tem a parada de eu já ser pro no Age of War 1 Então o que eu tô achando que vai acontecer é que eu vou ganhar direto Porque eu já sei todos os esquemas do 1, não sei se eles arrumaram pro 2 Tem um pedaço de granola no meu dente e eu tenho que tirar aqui Agora tá show, vamos começar Tipo, tem o easy, tem o médio, tem o hard, tem o insano exclusivo para Max Games Ainda bem que eu não sou um Max Games, então eu não posso usar ele Vou no difícil, vou no médio Vou no médio né, porque eu quero gravar Ah não, essa música não Cara, eu odeio essa música, tá dando pra ouvir aí que música que é? Essa aqui Mano, puta que pariu Vai 3 horas da minha vida ouvindo essa música desgraçada Cria unidades aqui Faça a defesa pra sua base, é a mesma defesa do 1 Os especiais aqui Ah, e os upgrades aqui Podem deixar as unidades mais fortes E criar novas unidades Vamos começar Slinger, nossa, olha o gráfico disso Parece aquele bicho que eu mostrei lá Que tem o bocão, mãozona Que eu mostrei outro dia no meu jogo Cara, mandar uns Clubman É um Clubman ou um Slinger? É isso, mano Por quê? Ah, o Clubman agora joga coisa Olha que filha da puta, mano E o cara usa meteoro também, mano Eu posso evoluir pra era dos espartanos? Não, não tenho experiência ainda Nossa, olha quanto bicho vindo do cara Clubman Ah não, o Slinger é o que tá jogando pedra aí Tá tranquilo O cara já tem moeda de dinossauro, mano Tem muito dinheiro aqui que eu tenho que usar Eu tenho que fazer defesas Porra, eu tenho que... Como é que eu abro aqui? Ah, é aqui Tá, agora eu não tenho Gold Boa, agora eu tenho Show, show, show Porra, mas ele tá... Mano, tá todo cagado esse jogo 2 aí, velho Tem como tirar a música? Eu quero ouvir os efeitos sonoros, mas não a música Deve ter, né? Ah, tem como diminuir a música Pô, porque ela é muito alta comparado com os efeitos sonoros Daí dá até pra eu dar uma leve aumentada aqui, ó Ficar ouvindo... Pê, pê, se bem que já tá alto pra caralho, né? Meu microfone não tá tão alto assim Ahn... Spiridino... Ele mostra pelo menos aqui, ó Isso é uma coisa boa desse jogo, então Que ele mostra os status de cada personagem aqui It's speed... É mais ou menos... Tipo, anti-armor Não tem ninguém de armor lá, tá ligado? Tipo, com armadura Então não tem porque eu fazer isso, na moral É gasto de dinheiro Como é que eu pego experiência? É matando bicho, né? É o único jeito Agora, upgrades que eu posso fazer... Ah... Como eu não tenho 300 de Gold? É brincadeira Não, matando esse eu tenho Isso, agora eu posso fazer esse dinossauro armadurado, véi Só que... Ah, eles já tem, ó Vem um casalzinho em cima, que doido Só que eles tem muito desse que é anti-dinossauro armadurado Bom, vou ter que fazer mais uns bichos aqui, né? Eu posso usar isso aqui, né? Simplesmente Custa 2 mil de XP pra eu usar? Cara, custa XP Que lixo, hein? Porra, mas também me deu muita XP Acho que valeu a pena no final do dia Support Damage Oh, isso aqui é bom, hein? Porque o suporte geralmente é o que eu mais vou usar, mano Fenty Damage Vou aumentar o upgrade mais básico de damage de todos aqui Turrets Income level Ah, nice, nice, nice Eu aumento minha income Isso é muito bom, mano Ó, ó, quem vai lá chumbolinar nesse cara Ih, o cara já virou espartano, mano Eu ainda não tenho Ai, eu tô atrasado, hein? Eu tô atrasado, né? Opa, que pariu Eu não tinha que ter usado aquele meteoro Nem a pau Vai, rebenta ali Posso aumentar a armadura da infantaria também Vou fazer isso Cara, até que tá dando bom O cara, ele tá... Nossa, bem que ele tem lanceiro ali atrás Não tá dando nada bom, velho Tá sendo bem triste, inclusive Mas eu tô quase upando, velho Falta pouco pra eu pegar esses espartanos aí Shhh, cara Soltou um monte de raio Nossa senhora, hein? Cara, eu vou ter que fazer isso aqui Claro que essa mina deu uns danos aí Vamos usar um pouco da vida da base Tá tranquilo Nossa, o tamanho da lança desse brother aqui, velho Aí, já posso, ó Agora eu tenho guerreiros espartanos Tenho da lança Tenho da espada O que o da lança faz? Ele é suporte Da espada infantaria Ele tem que ir na frente, mano Esse aqui é assalte Qual é a boa dele? Ele é anti-armor E esse último Ele é armadurado Daí eu tenho que comprar ele Ah, então não sei se é tão bom Comprar o de armadurado Deixar pras outras eras, né? Sword esse Se ninguém tá vindo com armadurado Não tem porque eu usar o anti-armor, né, jogo? É porque ele é muito forte contra o resto Então, cara, se eu mandar ali ele agora Eu acho que eu vou ficar na vantagem Você ligou? Mas tem que ser agora, agora Tipo, eu gastei grana Pra tentar ser bom o negócio aqui, ó Se eu levar esse cara vai ser tranquilo Mas eu não sei se eu vou levar ele Vou, vou levar com a catapulta Daí eu já faço esse aqui Boa Vamos ver se ele é bom mesmo Uou, o cara é sinistro, mano O cara é sinistreira Mas esse aqui é o anti-armor, tá ligado? Essa é a parada Não sei se vale a pena mesmo, né? O Bosnia Tem uma torreta aqui, ó Que é o guarda Posso vender minha torreta Tá meio útil mesmo, né? Cara, de quão longe consegue Esse cara da lança atirar? São dois tiles Se for dois tiles Eu vou upar tudo da lança, mano Mas eu acho que não, mano Senão esse aqui já estaria atirando Se ligou? É Essa aqui é a melhor estratégia, ó Ó, tá vindo os caras tudo de armadura Vou ter que mandar a galera sem armadura, né? Sword, sword Mandar um desses aqui atrás vindo Vai ser isso Daí eu aumento o dano O que eu posso aumentar aqui? Anti-armor Ah, eu posso aumentar o range do suporte Porra, isso é bom demais, mano Cara, eu devia ter aumentado só isso, velho Esse aqui é o suporte Spear Spartan Vou fazer vários, mano Ó Lá vai o Zé da armadura Tá chegando, mano Esse cara é pesado Cara, eu preciso de oito mil de XP pra upar Eu não vou gastar agora E o cara já tá nos egípcios, tá ligado? Só que é bom porque ele não tem mais o cara da armadura nos egípcios Então, ponto positivo Ó, agora ele ataca de dois, mano Porra, sinistro Eu só vou upar isso, velho O range Ó, agora esse cara tá fudido Dois Eu tenho que aumentar mais um desse daí? Vai ficar idiota Ai, os cara atirando de lonjão, mano Ô, quebrei o jogo, mano Era isso, velho Eu tinha que aumentar o range do suporte Puta, que pariu Eu não preciso nem fazer mais nada Deixa eu upar aqui, né Esse aqui é a infantaria Vou deixar duas infantarias na frente E depois vai vir Puta, mas esse Priest Ele é suporte Mas eu não sei se ele ataca não, velho Ou se ele só cura Sei lá, eu sei que o cara tá mandando tipo O Anubis, velho Que porra é essa? Ah, não O Priest ele ataca assim, mano Tá suave Eu vou ter que aumentar o dano do suporte É isso que eu quero, velho 1.500 então pra aumentar isso Quase chegando Não vale a pena eu usar esses ataques aqui Pra limpar tudo Só se eu tiver muito na bosta mesmo Perde muita XP, mano 9.000 pra upar pra era medieval Tá show Dois Três É isso Esse, mano Esse aqui é o meu estilo de jogo Cara, 3.500 eu aumento o dano do suporte de novo Eu tinha que aumentar a armadura da infantaria Também seria uma boa Ó, o cara usou os meteoros aí Matou meus bichos tudo Tá bom, mas ele perdeu XP Eu acho que eu vou chegar no próximo Eu chego antes dele Eu não sei Parece que o computador Ah, não Ah, não Eu já sei o que eu tô fazendo de errado, velho Ó Anti-armor Upgrade Não, não, não Calma aí Deixa eu fazer esse aqui E dois desse Só pra segurar Income level Será que não tem um income level? Porque esse income level Ele aumenta o quanto que eu tiro de dinheiro Será que não tem um de experiência? Talvez Não sei, mano Não tá dando certo isso aqui não, hein Tem que começar a fazer a buena aqui Vai, bicho do Copeste Mata a galera, velho Tô me fudendo aqui Deixa eu tentar aumentar esse ícone Mano, ele tá errando tudo Os ataques, velho Ó Ele atira de muito longe Isso aqui é foda Ele chega perto Ele não tem condição de matar de perto, velho Muito bom Deixa eu fazer esse Anubis Warrior Que ele é bom contra a carruagem Pelo menos reza a lenda, né Bom, olha, eu não tô tomando dano na base Então, por enquanto tá tranquilo Já posso upar Já posso Entrei na era medieval Tem arqueiro Tem footman Puta Agora tem o Guerreiro do Grifo Vamos ver se consigo melhorar meu dinheiro com isso aqui, ó Próximo upgrade que eu vou pegar é esse aí mesmo, velho Já tô cheio de unidade aqui Deixa eles fazerem a boa aí, tranquilo Mano, tô mais avançado que o cara Ele ainda tá no Egito Tá tranquilo Eu lembro do Age of Mythology Que tinha esses bichos aqui, os Anubis Eles pulavam alto pra... Mano, tá aí um jogo que eu nunca aprendi a jogar Eu era muito ruim, velho Daí eu lembro que eu ia na Land House E tinha aquele Age of Mythology Titans, tá ligado? E... Calma aí que eu tenho que ganhar uma grana aqui, velho Nossa, se eu soltar esse cavaleiro do Grifo aí Vai ser bom, hein Na real que eu não sei Um... Jogar mais arqueiro Mano, os arqueiros são uns faunos Doido isso Vai, arrebenta Já virou medieval o cara? Ainda não, hein Pô, mas ele tá me fudendo com esses cavaletes aí Eu vou tentar soltar um Grifo só pra ver qual que é a boa Mas esse aqui também seria legal Esse mago Porque ele é anti-armor, mano Eu acho que ele vai dar uma arrebentada nessas carruagens aí Ó, o cara virou medieval agora Mas eu tô quase upando já, mano Tá tranquilo Arqueiro Fazer dois footman E um monte de arqueiro pra caralho Vai ser isso Daí eu tenho que aumentar o support damage É o que eu quero Porra, e esse mago aí que só ataca de perto, velho Ele é meio retardo, né, coitado Vai, boa, boa, boa Limpou Agora é só os arqueiros do cara Mano, o cara foi esperto de mandar um monte de arqueiro, hein Pena que os meus são melhores Porque eles atiram de mais longe Doido Trova de flecha Não vou precisar Já posso upar Porra, já tô aqui na... Sei lá que porra é essa Não, renascimento, velho Swords Essa é a primeira estratégia, mano Rifleman Vamos mandar um cavaleiro Só pra ver qual que é a boa Vamos aí, vamos aí Cavaleiro com um monte de rifleman atrás, mano Vai ser isso O quê? Não tenho mais... Nossa, velho Eu não tenho mais população Pra mandar os caras Deixa eu ver Vou aumentar aqui o dano da galera Armor de damage Armor de armor Vou deixar o Knife Boladástico, velho Vai ser isso Ó, e eles atiram Eles já tem arminha, mano Vai, morre os da frente aí primeiro Tá tranquilo Jogar mais uns rifleman aí Só pra ter certeza Vai dar... É, acho que vai dar bom, mano Tá sendo bem tranquillation Mano, mas esse aqui parece que tem bem mais eras, né No primeiro tinha umas 4 ou 5 só, né Sei lá, velho Ó, ó Tá chegando o Knife Mano, ele dá uns danos, hein Mas o cara tem muita defesa também Ele tá gastando tudo em defesa Mas eu também tô ferrando esse cara Acho que é melhor pressionar Eu pressiono pra ele ter que usar essa porra Isso, isso, isso Usou o negócio das flechas Tá tranquilo Vai matar o meu Knife? Vai Mas tá de boa Ah, agora eu não tenho gold O que eu faço? Vou ter que vender minha torreta, mano É isso, é o único jeito Cara, e rezar pra eu conseguir matar esse bicho aqui, velho É isso Porque esse aqui eu não vou matar Vai precisar de mais gente Nossa, graças a Deus eu matei Puta que pariu Vai, 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 molecada Não mosca não, velho É esse de grana que tem, caralho Puta que pariu Será que eu me fodi? Não, eu teria que usar isso aqui É Mas eu não quero gastar dinheiro com isso É a parada Bom, vamos aí Vamos soltando o Rifleman Tá tranquilo Eles ficam tudo juntinho aqui, mano Dá um dano fodido, velho Ó, junta tudo aqui É... Vira tipo um canhão humano, basicamente Isso, mata o Grif... Olha o quanto que tira dos Grifos Prey Coitado dos caras, velho Gasta mó grana nos carinha pra nada Tá na era medieval ainda Eles não entraram no renascimento Mano, eu já tô quase passando de era Próximo é... Ah, já posso, né? Puta que pariu Já tem os caras militar aqui Só falta ter grana Mas tudo bem Machine Gun Soldier Vamos colocar infantaria Nem sabia que tinha infantaria Bagulho militar, velho Esse aqui, o da granada Pra matar esses Grifos chatos pra caralho Machine Gun, mano Machine Gun atrás Foda-se, vai ser isso Se bem que esses caras ainda tão dando mó conta E eles tão tudo anãozinho Se liga só Vendo agora dá pra perceber Será que a infantaria atira de um pouco de longe? Eu acho que sim, né? Olha o cara da granada de um... Mano, olha de tão... Quão longe ele joga Deixa eu aumentar a armadura aí Aqui, talvez... Port Damage É isso, mano Que eu queria Esse aqui já tá no máximo Fazer o tanque de guerra Ia ser da hora, hein? Queria falar nada Nossa, o cara ainda tá no medieval Coitado, velho Tá tomando uma sova Tá feio o negócio Tá mais... Ah, eu vou ganhar agora Não tem como muito ele ganhar, não Uns granadeiros aqui pra dar... Ah, não tenho mais população Olha isso, velho Os caras atirando... Cara, é pegar hoje em dia E ficar atirando no castelo com metralhadora Não tem muito o que fazer Não, o que eu tava falando? Eu ia na Lan House E jogar o Age of Mythology Titans Que ele tinha mais coisa pra ver Só que daí a gente combinava Que não valia Titã Nem Criatura Mitológica Porque a gente queria jogar Como se fosse o Age of Empires No Age of Mythology, tá ligado? Só vale carinha roplita Arqueira, essas porra Não vale ficar fazendo lá no beat Mano, porque cagava todo jogo E a gente não sabia jogar com isso Vitória! Você destruiu o Império Inimigo Obrigado por jogar Mano, eu senti falta nesse Eu achei que ia ter bem mais coisa Eu achei que ia pro futuro e tal Mas não, eu senti falta disso Por quê? No Age of War 1 Você... Porra, você fazia aquele soldado Fodelão lá do futuro Que tinha exoesqueleto Caralho, mano Soltava um monte de laser Isso era louco Isso faltou nesse Aí eles podiam ter colocado Umas três civilizações a mais Mas é isso Espero que você tenha gostado desse vídeo E até mais Tchau!